Vocês provavelmente já ouviram falar sobre lei da atração, tem vários famosos que praticam e no vídeo de hoje eu vim explicar um pouco mais sobre isso pra vocês. Oi! Mais um vídeo de lei da atração tá começando nesse canal. Aí pra ser bem honesta com vocês, eu nem ia fazer esse vídeo, só que assim, toda vez que eu pensava, meu, e se eu fizer, aparecia o número 1, 1, 1 pra mim. Tipo, toda vez que eu pensava aparecia, era muito doido. Daí como eu sou esse tipo de pessoa que vê um número igual e já fica, meu Deus, tá sentindo isso? É o universo querendo falar comigo? Então cá estou eu fazendo esse vídeo. Antes de tudo, eu vou dar uma breve explicação pra vocês do que é lei da atração. Seguinte, lei da atração é uma das 12 leis do universo na qual diz que você atrai tudo aquilo que você fala ou pensa. Como já diria a Ariana, just like magic. Assistam o meu outro vídeo que eu fiz sobre esse assunto, porque lá eu explico bem detalhadamente pra vocês o que é lei da atração, conto pra vocês vários famosos que praticam, eu ensino umas técnicas e afins. E nesse vídeo eu vou responder umas perguntas que vocês me fizeram desde quando eu postei aquele meu vídeo sobre lei da atração. E eu vou contar pra vocês uma técnica pra praticar a lei da atração que eu comecei a usar recentemente. E meu, tá tudo acontecendo do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e tá literalmente tudo alinhado. Tá tudo dando certo. Eu vou começar falando sobre essa nova técnica que eu aprendi. Seguinte, existe vários jeitos de você praticar a lei da atração. Tem o 33x3, o 66x3, a conta no Insta, vários mesmo. Antes eu utilizava o método da carta. Eu fazia uma carta pro universo falando todas as coisas que eu queria, e daí eu lia a carta uma vez por dia, e era isso. Eu não tô falando que o método da carta não funciona, super funciona, só que assim, demora mais. E depois que eu li esse livro aqui, que ele só fala sobre lei da atração, e um outro que era a mesma autora desse livro, eu percebi que o método da carta não é tão powerful quanto esse que eu vou explicar pra vocês. Esse novo jeito de praticar a lei da atração, que tá funcionando muito, muito, muito comigo, funciona da seguinte maneira. Tem quatro etapas, então assim, todos os dias você tira um tempinho do seu dia pra fazer essas quatro coisas. Só que, assim, essas quatro coisas dá pra você fazer em 15 minutos, é tipo, super rápido, juro. A primeira etapa é você aumentar a sua vibração. Todos os sentimentos que a gente tem, tem uma vibração. O sentimento que tem a vibração mais baixa é a vergonha. Então assim, se você tiver acabado de passar por um momento que te constrangeu, não sai lá já, o universo me dá um iPhone aí? Porque uma vez eu li em um lugar que quando você pede as coisas pro universo, estando triste, estando mal, vem tudo ao contrário. Por exemplo, você pede felicidade, vem tristeza. Só que assim, eu não sei se é verdade isso que eu li, talvez não seja. Se não for, pode me corrigir aí nos comentários. Mas de qualquer forma, se você usar a lei da atração quando você tá feliz, quando você tá, ai, sabe, bem, as suas manifestações vão vir. Tipo, certeza. E vem muito rápido. Por isso que eu acho que é muito bom vocês estarem com a vibração alta quando forem manifestar. Pra quem não sabe como aumentar a vibração, a energia e tals, é o seguinte, é só você fazer o que você gosta. Se você gosta de ouvir música no máximo no seu quarto, ouve a música no máximo. Se você gosta de dançar, dance. Se você gosta de cozinhar, cozinhe. E depois vai manifestar. Outro jeito de aumentar a vibração, que é muito bom também, é você meditar. É só pesquisar no YouTube. Meditação pra aumentar a vibração. Aparece várias. E eu, sempre antes de manifestar, medito. Porque sempre que eu medito, eu sinto uma paz interior, que é maravilhosa. E o sentimento de paz tem uma vibração lá, ó, em cima. Então, é perfeito. A segunda etapa, e eu diria que é uma das mais importantes, é você confiar no universo. Quando eu comecei a praticar a lei da atração, eu fazia os meus pedidos. Só que assim, tinha uma voz aqui atrás na minha cabeça que ficava, tá, isso não dá certo. A partir do momento que você pega essa voz e manda Hum, pronto, pede o que você quiser que vai dar certo. Muitas, muitas, muitas pessoas não conseguem receber o que pede pro universo porque ainda tem essa voz. Vocês têm que entender que tudo que você pedir acontece porque você disse, se você disse, ponto final, tá dito. Ah, e quer saber? Pra vocês terem essa confiança, vamos fazer um negócio aqui. Imaginem uma rosa da cor que você quiser. Pode ser branca, preta, vermelha, rosa, qualquer cor. Imaginem como se vocês estivessem olhando pra ela agora, com todos os detalhes. E agora, durante três dias, sempre que você for dormir e quando você acordar, pensa nessa rosa e fala, Muito obrigada, universo, por eu ter visto essa rosa de tal cor, que é a cor que você vai escolher. Peçam essa rosa e depois esqueçam que você pediu. Porque assim, se você ficar pro universo, tipo, universo, vamos lá, já faz duas horas que eu pedi, cadê a rosa? Não funciona? Ninguém gosta de ser cobrado, nem o universo. E é isso. Quando vocês verem a rosa, deixem aí nos comentários falando o que vocês viram, porque eu tenho certeza que vocês vão ver. Outra coisa que é, tipo, muito boa que acontece quando você começa a confiar no universo, é que as suas manifestações acontecem assim, super rápido. Por exemplo, eu hoje de manhã pratiquei a lei da atração e pedi um negócio lá. Hoje, às nove da manhã. Agora são duas e dez da tarde e eu juro por tudo que essa minha manifestação já aconteceu. Então... Ai, gente, eu fico toda arrepiada porque esse negócio é muito doido. A terceira etapa é fanficar. Literalmente, não tem nem outra palavra pra descrever. Eu, desde sempre, quando eu ia dormir, eu fechava os meus olhos e eu criava mil histórias na minha cabeça. A única diferença de antes e agora é que antes eu fechava o meu olho e imaginava histórias com o Simão de Sou Luna. E agora eu fecho os meus olhos e imagino histórias com o meu futuro e com todas as coisas que eu quero. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Se o sonho da sua vida é ser modelo, você fecha os seus olhos e imagina que você tá prestes a entrar pra desfilar pra Louis Vuitton. E daí imagina todo o nervosismo que você deve estar sentindo misturado com toda a felicidade porque você queria estar muito lá. Você conseguiu estar lá e você tá nervosa porque você vai desfilar. E sente. Sente tudo o que você iria sentir se aquilo realmente estivesse acontecendo. E a quarta etapa, que é tipo o pozinho mágico, são as afirmações. Depois que eu li esses livros aqui sobre a lei da atração e os 5 minutos por dia, porque... Ah, não sei se vocês sabem, mas os 5 minutos por dia tem uma parte que é só de ler, sabe? Depois que vem o diário. Enfim, o que eu quero dizer é que depois que eu li esses livros, eu descobri que vocês têm que falar eu sou. Por exemplo, ao invés de você falar eu tenho muito dinheiro, fale eu sou milionária. Porque eu descobri que o eu sou funciona bem mais do que o eu tenho. Eu não sabia disso, eu achava que era tipo, ai, tudo a mesma coisa, mas pelo jeito não. O eu sou é mais poderoso, digamos. Esse negócio de afirmação diária faz muito bem pra gente. Tipo assim, mesmo que você ache que esse negócio de ler da atração é bobeira, que não funciona, Tudo bem, pode achar, mas tenta ter esse negócio de afirmações diárias, porque foi até comprovado Por psicólogos, médicos e afins, que a afirmação diária faz muito, muito, muito bem pra gente. Um exemplo, se você que tá vendo esse vídeo agora, tem autoestima baixa, começa a falar que você é linda, Que você é, ó, maravilhosa. Fica falando isso, por mais que você não acredite, continua falando que daqui a um tempo você vai olhar E você vai pensar, meu Deus do céu, não é que eu sou bonita? Ah, e essa técnica que eu tô falando pra vocês tem mais uma etapa que eu esqueci de falar, Então eu tô falando agora. A quinta etapa é a gratidão. Você ser grato pelas coisas, eu acho que é a principal coisa que a lei da atração ensina. Isso é muito bom, porque, meu, eu, antes de praticar a lei da atração, Eu era muito chata, mano. Eu reclamava de literalmente tudo, 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 tudo. Insuportável. E, mano, se eu colocar numa balança, tem muito mais coisas boas que acontecem na minha vida do que ruim. Então, eu literalmente nem tenho do que reclamar. Tá, gente, esse é o método que eu utilizo, que funciona super, 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 super. E eu tenho certeza absoluta, tipo, zero dúvidas, que se vocês fizerem isso, vai funcionar com vocês também. Tipo, certeza. Agora eu vou pra próxima parte do vídeo, que é responder todas as perguntas que vocês me fizeram. Vamos começar. A primeira pergunta é se católico pode praticar a lei da atração. Sim, gente, pode. Independente se você é ateu, católico, evangélico, espírita, você pode praticar a lei da atração. Porque lei da atração nem é uma religião. A segunda pergunta é se precisa praticar todos os dias. E a resposta é que não, porque, ai, eu entendo, tem dias que dá uma preguiça. E daí, nesses dias, você não precisa praticar, que tá tudo de boa, o universo não vai conspirar contra você. A terceira pergunta é se precisa usar incenso, vela e pedras pra praticar a lei da atração. E não, gente. Se você tem uma cabeça, já dá pra praticar a lei da atração. Não precisa de mais nada. Ai, quer saber? Eu vou até acender o incenso agora, porque... Eu só vou responder mais uma coisa, porque eu acho que esse vídeo tá muito longo. E, na real, não é uma pergunta, mas... A menina fala pra eu mostrar os meus cristais. Eu tenho sete cristais, cada um pra um chácara. E eu comprei eles na We Mist. Ai, não sei se eu falei certo, mas é uma loja online, que é tipo muito, muito, muito boa. Eu comprei as minhas pedrinhas lá, as minhas velas e eu amei. Sério, vem tudo certinho. Eu vou mostrar uma das minhas pedras. Então, essa aqui é a ametista. Ela é pro terceiro olho e a sua intuição tá boa pra você se concentrar nas coisas. É maravilhosa. Eu achei ela muito linda. Eu não sei se dá pra ver na câmera, mas ela é tipo meio roxa. Muito doida, amo. Daí também tem o citrino, que ele serve pra te dar confiança, pra suas manifestações acontecerem logo. E... afins. E a última pedra que eu vou mostrar pra vocês é o quartzo verde. Essa pedra serve pra te dar segurança, pra purificar e também pra atrair só energias boas. E é isso, gente. Eu já vou terminar o vídeo por aqui. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido ajudar algum de vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no meu canal e me seguir no Insta, que é arrobaRaiCaminho, que está aí na descrição. E até mais. Tchau. Cara, e o incenso continua vindo pra mim, saco?